Nas profundezas da montanha de Dovre, uma explosão no local desperta uma ameaça gigantesca e mortal. Um troll enfurecido acorda e se liberta após ficar preso por mil anos, e avançando destruindo tudo em seu caminho. A criatura está se aproximando rapidamente de Oslo, capital da Noruega, e para lidar com a onda de destruição e caos, as autoridades norueguesas convocam uma destemida paleontologista, Agora, um grupo desorganizado de heróis deve se unir para tentar impedi-lo de causar mais estragos mortais. Mas como parar algo que você achava que existia apenas no folclore norueguês? O filme é O Troll da Montanha. Frigai assumindo o controle Eu preciso dizer uma coisa Não tem jeito fácil de dizer Mas esse mundo é um jogo Eu quero muito te beijar, isso é esquisito Me escuta O Esquadrão Suicida 2 Tempo Mãe Eu estou aqui O que você está aqui? O que você está aqui? Por que você está me olhando assim? Kate O que você está aqui? Eu sou Kate Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis Catch the Bullet A Ascensão do Cisne Negro Tem um elemento no espaço de batalha Ele está armado e é treinado Procura a brecha, não é um jeito de entrar nos vagões Noitários de Arrepiar O Portamento faz coisas, as mágicas Jungle Cruise A Maldição nos confins da selva Podemos fazer isso juntos? Você não estava sonhando com outra aventura? Ela sempre estava atrás de alguma ideia distante Caçada Jurássica Viúva Negra Traga ela Pra casa Põe um cinto de segurança Parece uma mãe Justiça em Família Escape Room 2 Tensão Máxima Vocês já participaram desse jogo? Então isso aqui é o quê? O Torneio dos Campeões? Deixa eu sair! A gente sabe como funciona A gente resolve os enigmas ou morre Velozes e Furiosos 9 Irmão contra irmão? Isso Jaijo Origins Snake Is Eu ainda acho que isso é um erro Você acha que eu iria endangiar isso? A Lenda de Kandima O que seria de você sem esse bando de babaca? O último mercenário Entra É ótimo conhecer você Se não quiser morrer Faz o que eu mandar A Guerra do Amanhã Venom 2 Tempo de Carnificina Infinito Chega de tempo Hora do Salto de Fé O Homem nas Trevas 2 O que você quer? Você vem com a gente, garota Vai pegar, garota! Jolt Fúria Fatal You're gonna get somebody killed I'm trying to help you Beckett My friend, come out! It's a misunderstanding Mortal Kombat Ele é o King Sou Liu Kang Meu nome é Jax Kung Lao Lord Raider Cruella Pegue-a Sem criar tumulto, dona É só isso que eu quero Gostaria de lembrá-los Que estou fazendo isso de salto Infiltrado Foi mal, Pasha O baile das loucas Eu me calmo se eu venho Nós ramos Nós dançamos Godzilla vs Kong Kong não se culpa Ninguém Bart Kouyaki Isso não é pessoal, tá? Mas isso vai ser pessoal Isso não é pessoal